Vocês são cantadas, elas são as amas Eu sou de trib consistentes Eu não lembro do効 Eu sou do outro meu E irmãosexo W ADF Det White Saiu do川 Despediando o seu rio Correndo pela rodagem Meia distância É grimeira Confiando o meu pessoal É grimeira Você correndo pela rodagem É grimeira Despediando o seu rio É grimeira Também